aqui tá aí o seu Zé tá enrolando o arame aqui eu vou mostrar as colunas mais difícil de a gente tá consertando só daqui né seu Zé que aí tem um lado que é bem estreitinho é o lado da porta essa pareidinha aí tem que furar aqui uns furos para colocar o arame ela tem que ir com um jeito né ela cai logo que ela é muito estreita tá aí essa é uma lajota e meia aí é onde a coluna tá aqui no meio que aqui a gente faz a entrada para o banheiro e para os quartos aqui do mesmo jeito ainda vou furar aqui desse lado aqui ó já está para colocar aqui mas eu vou mostrar aqui as que a gente já colocou aqui essa daí já tá no ponto já da gente colocar o concreto essa outra aqui também e aqui da dona Gerlânia aí ela tá sempre acompanhando aí não não já acompanhando de perto aí o serviço da casa né aí como é que você tá feliz aqui com a obra aqui da casa né hoje a hora de me mudar para a casa pois é muito trabalho devagar e sempre a gente vai vai devagarzinho a gente vai tentando fazer aí tá aí uma duas com mais um ali no final três e com essas duas que tá colocando aqui são cinco segura segura aqui menino e tem aquela de lá do canto lá que vai completar seis colunas que vai ficar faltando três aquela ali aquela e mais aquela lá a gente vai furar mais melhor aqui pera aí que eu vou parar aqui que o senhor vai furar aqui pera aí do gelão engrava aqui é o o dezinho o senhor vai segurar a folha aqui a gente depender da fábrica vai colocar aqui tem que olhar qual é que a gente vai colocar essas aqui não tem que ver qual é e aí tá tem que colocar na altura tá sim a gente vai amarrar logo essa aqui para ficar logo segura porque ninguém eu me dê aqui o pedaço aqui que você ajeitou você tá gravando não né a gente vai amarrar logo essa aqui para ficar logo seguro porque tá passando número eu usei não tá passando número que você não tá vendo tá 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 então é o seguinte aí seu vento que arrumado um pedaço não vamos arrumar agora cadê o facãozão tá aí pedaço o homem do remendo e me dá um pedaço para isso dá certo é porque tem que estreitar ela mais que ela tá muito larga né tá larga como é que dá o nome dessa madeira compensado não é compensado não é outro é MDS né é MDS mas só que rapaz isso aí não pode ver água é não pode ver água a gente colocando aqui porque é só para segurar o concreto né ela tem graça o que se de mancha com chuva aí dá a bomba fazer aí ou um forrozeiro seu aí eu só o outro que ela importa a banda da bonequinha Bate essa parte aqui que ela é mais reta e nós vamos ligando com o pedaço de talba mas dá para passar passou aí passou a retagem de cá né peraí cadê os pau rapaz tá aí tá aqui os pau E aí E aí Que tem travado com as vadeiras Fica bom né Ó Tão travado assim ó Pega 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 Tá cansado né Meu braço tá aquela quebra do rei Cansado Tão botando ali Os papas segurando o arame Fala com o chão Lá tava o outro lá com o outro Ó o outro Essa daí não, essa aqui ó Zequinha tá cheio com juda Vou afogar agora na Agora na corezma Essa daqui eu não vou sentar tudo não Daqui ó Já amarra aí E tá até uma pessoa que já amarrou gente Tô empatando na casa Seu Zequinha Vamos proteger um pouquinho do sol né Seu Zequinha Tá com a touca do chaves Amarrumpando aqui no pescoço Vai ó Tem duas ó É bom Agora seu Zequinha Que pedaço Vou botar aqui em cima Pega esse garrinho O braço tá cansado Tem 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 um pauzinho faltar aí Pronto Pronto agora é só apertar né Apertar Pra apertar seu Zequinha Fica aqui me ajudando Que A bonecazinha qualquer descontrole Eu não quero Ela é fraca Seu Zequinha Seu Zequinha Essa bonecazinha É o braço Ela cai Ela sai Ela sai Ela sai Ficar segura aqui Quando colocar Tem preto aí Por enquanto aí Seu Zequinha Ela tá Tá solta É Ela vai roxar aqui Pode chamar aqui né Tá frouxa Pode chamar lá Vai dar pressão Pode chamar um pouquinho aqui ó Que lado né Dá pra telar mesmo Pode telar Peraí 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 Você tava tava Viu Fechou Fechou Vai Tá bom Que é só rogar Aqui ó Mas não tem nada não Tem o reboco O reboco aí ó É Vai passar um Um pouco aí né É Pode pausar Pode pausar Seu Zeb Pausar um pouquinho Mais uma vez Aqui na casa Da dona Gerlon E a gente vem tirar Aqui as tábuas Que a gente colocou aí Nas colunas aí Mostrar como é que ficou Eu tô Juntando aqui os arames ó Esse arame aqui serve pra A gente aproveitar Nas outras colunas Que falta colocar viu Eu vou mostrar aqui Como é que tá ficando aqui Eu vou deixar esses arames Bem aqui assim Tô juntando Vou mudar de cama aqui Pra mostrar como é que tá Aqui as colunas Ficou só o filé Ó Bem cheinho ó Viu Bem concretadozinha Viu Agora quando for Aqui pra segunda-feira A gente já bota concreto Nas outras três ó Ficou boazinha ó Vendo aí ó É a segunda Agora vamos olhar ali A terceira como é que tá É aqui Ficou só o filé Olha aí Viu Tá de baixo acima Bem cheinho Aqui um papelãozinho Que a gente colocou Pra segurar Segurar a massa Ficou show de bola aí viu Aí vamos mostrar As outras lá de dentro Falta só uma Pra gente tirar As tábuas Papelãozinho Que a gente colocou Aqui de lado Pra segurar Uma brechazinha Pra segurar A massa Olha aí Olha aí Viu como é que ficou Viu Por dentro Olha aí Olha aí Como é que ficou por dentro ó É que ficou lisa Ficou lisa Ficou lisa Ficou lisa Do que eu pensava viu Muito cheinho Legal demais Olha aí Olha aí Olha aí Ficou o furinho Mas não vale nada não Tá tudo bem cheinho Viu Agora vamos mostrar Como é que ficou aqui A do meio A do centro aqui Aí ó Tá bem conquertadazinho Aí ó Tem um furinho bem aqui Mas isso aí Não quero dizer nada não Tá bem cheinho Olha aí Como é que tá A outra aqui ó Agora vamos desamarrar aqui essa Essa última coluna aqui Tá amarrada ainda Vou começar a desamarrar agora Olha aí Aí já tirei os ferros tudo Agora só puxar aqui a tábua Olha aí como é que ficou viu Ficou boa demais Colunazinha só filha Agora tirar lá de fora Tá travado lá com as madeiras As madeiras Já tava aí no chão Que é pra gente encher as outras Aqui tem Eu tenho aí três colunas Pra encher Tem essa aí Tem mais duas Pra esse lado aqui ó Tem aquela ali E aquela lá do canto Então se quiser quando for Sábado Domingo Segunda A segunda a gente encher elas aí Aqui já tá no ponto de continuar Sentar lá e volta aí pra cima Viu Acho que na semana que vem Eu vou passar a semana trabalhando aqui Se tiver prendeiro pra trabalhar aí O prendeiro vai ser eu mesmo Não que seja até De manhã pra meio dia Que tem o meu gado pra cuidar né Até quente aqui pra Terminar aqui o serviço da casa da dona Gerlaine Puxando os arames logo Ficou pregado Isso aí não Puxa com alicate Isso aí Aqui ó Ela tá com PVC por dentro Olha aí ó O PVC ó Aí ficou só o filé aí a coluna Ficou show de bola demais Cimento forte Ó Chega tá lisinho Aí ele vai acabar de morrer aí Cimento passa Vários dias morrendo E é isso aí Ficou bom demais Se eu tivesse vindo hoje cedo Hoje é sexta-feira né Tem aí Dois dias que foi colocado A gente colocou quarta-feira Olha aí Já se vindo cedo Já tinha lixido essas Essas três colunas aqui Essa hora não dá porque Tá se preparando uma chuva Olha pro nascente Olha aqui ó Tá bonita Viu E eu tenho que Pegar um capim pro gado Aqui a gente já deu um bom começo Viu Aqui tem As seis colunas aí estão Cheinhas É só a gente se preparar pra Pra encher as outras Colocar aqui Essa tava aqui Junto com as outras aqui Colocar essa daqui Tem que colocar ela aqui Debaixo pra Ficar firme aí Pra não envergar Aí as tábuas ficando assim Embaixo dessas Espesos de lajota Não tem como ela Ficar envergando Essas outras aqui também Embaixo dessas lajota Ela fica lindinha Tô com medo Deixar ela arrasada No sol Era boa ela na sombra Mas Acho que ela não se enverga não Tem mais arame aqui Pra puxar Não sei se esse sai Tem arame aqui É duro pra sair Saiu Saiu só um Dois Os buracos Com concreto É um Podido pra sair Saiu só um 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 Ficou muito bom As colunas Ficaram bem cheias Bem compactadas Beleza Depois a gente Chega a concretar As outras colunas Aí É um bom começo Aqui a gente vai Essa parte aqui Tem a dociada Aqui pra completar O tanto que tá nas outras Olha lá Tirado até Pra colocar um Dois lajota ali Ficar mais alto Tá bom Mas é isso aí Vídeo de hoje foi esse Né As colunas ficaram Primeiro de mais Show 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 de bola Obrigado Deus aí Por dar coragem Pra gente trabalhar Finalizando aqui o vídeo Felicidade pra todos Quem estiver assistindo o vídeo aí Curta o vídeo Aquilo que não é inscrito Se inscreva aí no canal Vamos fazer parte desse grupo aí O grupo só tem é A crescer e ajudar as pessoas que precisam Eu tô sempre correndo atrás de alguém Pra ajudar aqui na casa da dona Gerlândia Se Deus quiser e breve Essa casa é pra tá Construindo É isso aí E aqui na casa da dona Gerlândia Pra cair minha chuva Olha aí Olha a chuva Tá chovendo Essas colunas aí que a chuva acho é bom Tem cimento pra secar na chuva Eles adoram Olha aí chuva caindo Feijãozinho que tem aqui Agradece uma chuvinha dessas Feijãozinho que tem aqui Agradece uma chuvinha dessas E aí É isso aí E aí E aí E aí E aí